Lokivan, o nome da empresa municipal que roda aqui em Ituiutaba e é os ex-ônibus de Osasco mesmo aqueles carros ali, e aqui o terminal na parte de baixo aqui as plataformas, conta com cinco plataformas, olha o outro carro aí, Lokivan, um Ciferal City Bus e então aqui a parte de baixo é a plataforma ali no meio para os táxis e na parte de cima, lanchonete, no meio lá a parte de trás é os guichês, então é isso, essa foi a rodoviária aqui de Ituiutaba, a terceira maior cidade do Triângulo Mineiro, a primeira é Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba, essa é a terceira maior, cerca aí de cem mil habitantes por aí, essa faixa e já foi conhecido como a capital do arroz, mas hoje o forte aqui é mais a faculdade, essas coisas, tá, e a principais empresas que roda aqui é a Rod Rotas, né, faz a linha interestadual aí, a empresa Pratina, e tem uma empresa local aqui também que é Santa Rita, tá, que opera aqui, então, é, outro detalhe também que aqui fica próxima a Transbrasiliana, né, essa rodovia interestadual federal aí que corta, bem dizer, é, lembrando que essa rodovia ela começa do sul do Brasil e vai até o Pará, então corta o Brasil todo aí, né, é, e uma das principais que corta ela todinha aí é a Helios, ela passa por aqui, ela faz cidades do Pará, passa por Tocantins, Goiás, é, Minas aqui, Triângulo Mineiro, e segue pro estado de São Paulo, Paraná, e vai terminar lá no Rio Grande do Sul, e a outra que opera é a Rod Rotas, e a Pratina que faz outro caminho, né, que vai sentido pra Uberaba e Itutaba entubear aí. Então foi isso, né, tá, na parte de baixo aqui, as plataformas, né, como eu mostrei aí, mais uma vez o ônibus municipal aqui da cidade, Vila Junqueira, não sei onde é isso, Lokivan, Itutaba cidade, gente feliz, e essa parte aqui é, os, as plataformas, essa parte de cima aqui, para os táxis, tá, né, e tem essa parte de cima ali da rodoviária, lanchonete, parte da área administrativa, só uma coisa que eu reprovo aqui, é os banheiros que você tem que pagar para usar, né, que eu acho legal isso, e aqui junto o estacionamento desse lado, e tá os guichês junto aqui também, tá, vou mostrar essa parte de cima aqui, eu encerro, tá bom, rodoviária até bonita, cidade também muito bonita aqui, cidade de Itutaba, e uma coisa que tem muito nessa região aqui é pássaro, hein, pássaros, papagaio, vê muito na cidade, viu, como eu mostrei lá em Frutal, Frutal não, em cidade de prata, casa, casal de aradas, E aí, a Gontijo, né, como sempre, a pioneira aí, de Minas Gerais, chegando, esse carro aí, Belo Horizonte, Itutaba, e aqui um detalhe, né, o pessoal limpando a rodoviária, acho que eu noto isso em todas as cidades, é, tem uma senhora limpando lá na frente, ela tá limpando duas plataformas, de lá da frente, aquela senhora lá, e essa outra senhora aqui, tá limpando uma, duas, três, quatro plataformas, então, a diferença, né, ainda o negro em todas a área, além de ganhar menos, ele é explorado até os dias de hoje, não tem jeito, não tem jeito, e eu vejo isso em todas as cidades, aí fica aí a minha indignação, viu, em todos os lugares eu vejo isso, né, então, é, é, é isso aí, né, a injustiça, lembrando nisso, fica aí o advogado bandido aí, lá de Uberaba, né, Lázaro Agenor da Silva, o advogado aí, que, crente da congregação, que, enrolou a minha avó, pra querer dar o golpe nas terras da, do meus bisavós, lá em Uberaba, então, Deus, da descoberta do Brasil, né, descoberta não, invasão, né, o negro, ele é injustiçado até os dias de hoje, mano, não tem jeito, entendeu, não tem jeito, que você vê, é claro, em todas as áreas, tá, eu já trabalhei em São Paulo de promotor de venda, já trabalhei em várias áreas, e, e eu não, não, não parava o emprego por isso disso, desse tipo de injustiça, não concordo com isso, entendeu, serviço é pra ser igual, né, mas é isso, né, então, a senhora limpou duas plataformas, e a senhora aqui tá limpando todas as plataformas, que você vai spinando todas as plataformas, e, enfim, como meta a ser igual, né, vamos desejar diante, vamos aderir? Então a única coisa que eu reprovo aqui É os banheiros Mas para quem Como usuário No terminal rodoviário Vai viajar Consome dentro do terminal Eu acho muito ilegal Quando você Um terminal rodoviário que você tem que pagar Para usar o banheiro É um valor simbólico Mas não deixa de ser corrupção Entendeu? Então eu acho bem desonesto Toda cidade que eu vejo Que o banheiro ele é cobrado Pelo menos aqui Nas cidades de Uberlândia Uberaba Até mesmo a cidade de Prata Não tem isso Mas aqui esse terminal rodoviário É... Tem esse sistema aí de Cobrar os banheiros A administração aqui Parece que é Tijucas Tijucas Lembrando Tijucas Essa cidade aqui já chamou Já teve o nome também de Tijucas O nome dessa cidade aqui De Ituiutaba Depois foi passada Teve o nome de Pratina Vila de Pratina E depois Passou ter o nome aí de Ituiutaba Que é Aldeias Aldeia Do Lamaçal Tá? Tá até escrito ali Tijuca Concessão E a Rod Rodas E a empresa local aqui Empresa de Auto Ônibus Santa Rita Cidade de Basto Iturama Cidades locais aqui da região E vem a Amarelinha Vem aqui Que faz Tá fazendo a linha pra São Paulo Concorrendo com a Com a Rod Rodas Catedral Acho que é só pra comprar passagem E a Helios Vem aqui Que roda Toda a transbrasiliana A Helios Passando pelo Rio Grande do Sul Paraná São Paulo Santa Catarina São Paulo E Estado de Minas aqui Segue pro Goiás Tocantins Vai até o Pará E a Gontijo Sempre pioneira Nas suas linhas Após a capital Tá E Aqui a outra parte Da rodoviária Então foi isto E quem gostou De conhecer aqui A rodoviária de Ituiutaba Dê um joinha E até A próxima Rodoviária E essa é a rodovia 365 Que corta A cidade de Ituiutaba E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.